Escreva isso em letras blocadas bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Essa mensagem é um testemunho de algo que está para acontecer. Ela aguarda ansiosamente algo que está por vir. Mal consegue esperar, e não mente. Se parecer que está demorando, espere. Já está a caminho. Vai chegar na hora exata. Olhe para aquele homem inchado de presunção, cheio de si, mas de alma vazia. Mas a pessoa que anda direito diante de Deus, com uma fé sincera e firme, essa vive plenamente. Está realmente viva. Observem bem. O dinheiro é enganoso. Os ricos arrogantes não duram para sempre. Eles estão mais famintos por dinheiro, que o túmulo por cadáveres. Como a morte, eles sempre querem mais. E o que obtém são mais cadáveres. São cemitérios cheios de nações mortas. Cemitérios repletos de cadáveres. Nem percam tempo pensando em pessoas assim. Logo, o mundo inteiro vai zumbar delas. Quem vocês pensam que são, enriquecendo por meio de extorsão e do roubo? Por quanto tempo acham que vão ficar impunes? Aliás, quanto tempo até que suas vítimas acordem, se levantem e façam de vocês as vítimas? Vocês saquearam nação após nação. Agora vão experimentar do próprio veneno. Todos os sobreviventes estão aí para saquear vocês. Uma retribuição por todos os seus homicídios e massacres. Quem vocês pensam que são? Roubando e saqueando despreocupadamente. Vivendo no luxo. Agindo como os maiorais. Fazendo de conta que estão acima da lei e dos problemas. Vocês arquitetaram a ruína da sua própria casa. Quando arruinaram os outros, arruinaram vocês mesmos. Vocês minaram as próprias fundações. Corromperam a própria alma. Os tijolos das suas casas vão acusar vocês. O madeiramento vai apresentar as evidências. Quem vocês pensam que são? Construindo uma vila sobre homicídios. Uma cidade sobre crimes. Não sabem que o senhor dos exércitos de anjos faz que disso resultem apenas cinzas? Não sabem que quanto mais trabalharem usando esses métodos, menos essência terão? Enquanto isso, a terra se enche da percepção da glória do eterno. Assim como as águas cobrem o mar. Quem vocês pensam que são? Convidando os vizinhos para suas festas, com bebida à vontade. Enredando-os nas suas orgias. E acham que isso é diversão? Errado. É o chamariz da desgraça. Durante todo o tempo em que vocês bebiam. Escreva isso em que vocês tubem.